Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Domênico Ur. Ele está em Goiânia, falando lá de Goiânia. Agradeço muito a presença dele aqui. É um prazer muito grande recebê-lo para a gente conversar sobre contemporaneidade, política, psicologia, o que mais aparecer aqui na nossa conversa. E se você puder fazer a gentileza só de se apresentar um pouquinho melhor para quem não te conhece e agradecendo de novo a sua presença aqui. E aí, Caio, tudo bem? Agradeço muito o convite. Então, meu nome é Domênico Ur. Eu sou psicólogo de formação, com mestrado e doutorado em Psicologia Social. Eu fiz um estágio doutoral na Autonomia de Barcelona, um pós-doc em Santiago de Compostela, estudo em Psicologia Social e Política. E o que eu venho trabalhando mais é com a Esquisa Análise. É um diálogo bem amplo entre psicologia, filosofia e política. E eu tenho a minha formação na Universidade de São Paulo. Isso é até algo interessante, porque a Psicologia Social na USP é, certa forma, um desmembramento da Faculdade de Filosofia. Então, uma diferença da formação em Psicologia Social em São Paulo e da Europa é que a nossa formação é muito filosófica. Então, ao invés de estudar, vamos supor, teorias clássicas da Psicologia Social, a gente estudava Foucault, Hannah Arendt, outros autores, fenomenologia, que nos aproximou muito da FFLF, a tal ponto que muitos de nós fazíamos aulas como alunos ouvintes especiais na filosofia da USP. Então, creio que é por isso que eu tenho uma afinidade com a filosofia, por mais que na minha graduação a gente não tivesse disciplina de Deleuze, nem pesquisa análise. Isso foi um autor que eu acabei indo atrás e acabei me especializando. E como é que você está vendo toda essa condição psicopolítica social do Brasil hoje que vem se arrastando, se agravando nos últimos anos, no passado bem recente nosso? Essa é uma questão, essa é a grande questão e a resposta é muito ramificada. A gente tem muitas variáveis distintas. E, obviamente, como estudioso de esquiva análise e de psicologia política, a gente não pode reduzir a resposta a uma variável, como, por exemplo, falar que o presidente é louco, o presidente é um psicopata, que as questões estão muito além disso. Então, primeiramente, o que a gente tem que pensar é qual é o contexto social que vivemos. E o contexto social é a crise do neoliberalismo. A gente não pode abandonar essa questão. A gente tem muitos autores, como Maurício Lazzarato, onde está até o tão propalado Gyeongchul Han, que não simpatizam tanto, mas ele tem uma reflexão interessante, e colocam que há uma crise do modelo neoliberal. E o Lazzarato, como bom guattarriano, ele coloca que a crise do neoliberalismo, mais que uma crise econômica, uma crise de produtividade, é uma crise da subjetividade, no sentido de que o capitalismo não produziu uma nova modalidade subjetiva que desse conta dessa produção do mal-estar que vem com excesso de trabalho. Então, um pouco diferente do Bill Chun-Han, que fala que o neoliberalismo, ao invés de produzir riqueza e felicidade, produziu cansaço e esgotamento, o Lazzarato falará que o neoliberalismo produziu a dívida, o sujeito enquanto... é a construção do sujeito marcado por essa dívida inalienável, né? Dívidas em todas as instâncias que todos nós, trabalhadores, sejamos trabalhadores do comércio, da academia, sempre nos sentimos endividados, né? Então, é até interessante pensar essa questão da dívida e do capitalismo, e aí há um equívoco da psicanálise no qual que coloca o sujeito enquanto... a falta enquanto constituinte do sujeito, a falta enquanto constituinte do sujeito numa perspectiva filogenética, como se fosse algo da espécie, uma situação atípica de uma falta, uma falta que vai produzir o desejo. Já o Lazzarato colocará isso como algo ontológico, algo muito marcado pelo diagrama de forças neoliberal, no qual a dívida acaba sendo constituinte do sujeito nesse contexto. Mas, obviamente, abriu um pouco o parênteses mais do que deveria. Mas essa crise traz um grande mal-estar, um grande sofrimento, um grande desamparo contemporâneo, o qual faz com que as pessoas procurem novas ofertas, novas ofertas políticas, novas ofertas sociais. Então, é só imaginar todos nós desamparados, deprimidos, sofrendo. No âmbito psicológico, a gente procura, vamos supor, o antidepressivo, mas no âmbito social, a gente procura novas ofertas que trarão a prometida mudança. Então, qualquer oferta que seja, no sentido de que o que há é ruim e o que pode vir é bom. Então, é o que eu chamo que há um ideal da transcendência. E o problema é que o extremismo e o populismo acabaram aparecendo com essas novas ofertas. Então, muitos discursos têm uma base prática, um fundamento consistente, no qual se critica as elites, elites quaisquer que sejam. Então, vamos supor, na Venezuela, o que se criticava era a elite petroleira de direita. Já no Brasil, a elite que se criticava era a elite de esquerda, pensando nos 14 anos do PT no Estado, ou o PSDB, que de centro-direita, acabou virando centro-esquerda no discurso da nova oferta política, que é o presidente Bolsonaro. Ou, então, ou mesmo a questão do Trump, né? Eles tinham aquela ideia de fazer os Estados Unidos grandes novamente, por mais que a gente não saiba o que isso significa. Então, a questão é que a crise neoliberal abriu, trouxe muito sofrimento afetivo, no qual as pessoas buscam novas ofertas políticas, quaisquer que sejam. E essas novas ofertas que surgem de cunho populista e extremista trazem um conjunto de crenças, quaisquer que sejam, porque o que é interessante do populismo e do extremismo é que o que importa não é o conteúdo significante que o discurso traz, não é o conteúdo ideológico, mas uma forma de... um estilo, uma forma de ser. Então, as pessoas se apegam a esse discurso de uma forma que a gente pode até entender como irracional, tal como a crença fundamentalista religiosa ou esses 30% que não abandonam o presidente Bolsonaro e veem isso como a grande possibilidade da mudança, mas uma mudança que não se sabe o que é, mas se quer mudar por esse mal-estar. Então, no âmbito macropolítico, o cenário atual não está despregado da crise do neoliberalismo, mas tem essa faceta psicossocial, que é o desamparo, o sofrimento, o mal-estar, no qual a gente atua nesse mecanismo de um ideal de transcendência, que é mudança pela mudança, qualquer que seja. Então, por isso que a gente se horroriza ao ver as pessoas querendo a ditadura de volta, o AI-5, as pessoas não têm a mesma ideia do que é isso, mas acham que a mudança pela mudança irá mudar. Ou pior, eu acho que não só a mudança pela mudança, a gente tem um sentimento da população em geral, não só das classes médias e altas, mas das classes pobres, que é um descrédito com tudo. Eles querem ver tudo pegando fogo. Então, vamos supor, nessa briga agora do Moro e do Bolsonaro, as pessoas querem que tudo exploda, que as instituições se acabem, que também é, de certa forma, uma força reativa, uma força nihilista, uma vontade de nada, que não é só abolicionista, mas é eminentemente autoabolicionista, como o Nietzsche colocaria. Então, pensando nessa semântica, o cenário atual é um cenário de ressentimento, de vontade de nada, mas que vem com essa crise da promessa neoliberal. O neoliberalismo prometia felicidade e riqueza, e só nos trouxe isso, cansaço e uma dívida em todas as instâncias. Domênico, você traçou aí muito bem o panorama atual. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como que isso tudo se atualiza no contexto brasileiro. Qual que vai ser as... Você falou do Bolsonaro e tudo, mas as especificidades do nosso contexto, porque o neoliberalismo se desenvolve com características que são, pelo que você falou, um pouco comuns em outros lugares também. Europa, em países asiáticos, Estados Unidos. Essa questão com o Brasil, que teve um passado colonial, que outros lugares não tiveram. Alguns falam em retorno do reprimido. Você pensa nesses termos também? Pensando especificamente o Brasil e essa questão colonial? Então, eu trabalharia isso muito no conceito de axiomática do capital, do Deleuze e Guattari, que está bem trabalhado no antiédito, ou então nas obras ulteriores do Deleuze, nas aulas, nas aulas do Foucault. Então, tem um livro muito legal que é Derrames entre o capitalismo e o filosofia, que são duas partes, que foi editado pela editorial CACO, que é a parte 2, porque ele até tem novas definições do capitalismo. Então, eu iria muito nessa teoria do Deleuze e me afastaria da psicanálise, eu não trabalharia essa questão do retorno reprimido. A questão que você coloca é muito interessante, porque a gente tem que se perguntar, o nosso neoliberalismo é o mesmo da Europa? Então, quando o Antônio Negri e o Michael Hart, eles falam do trabalho imaterial, será que os nossos modos de produção chegaram a esse nível de um trabalho imaterial? Então, uma das coisas que eu me questiono é que a gente não pode traduzir esses modos de produção do trabalho francês para o cenário brasileiro, porque, obviamente, como você colocou acertadamente, é que se mistura a um diagrama colonial e imperial. Da mesma forma, vamos supor, que o Foucault, quando ele fala das prisões em Fijari-Pulir, ou quando a gente vê os modelos da prisão europeia, sueca, lá realmente há um diagrama mais disciplinar mesmo, tal como o Foucault coloca. Mas, se a gente pensar as nossas prisões, veremos muito mais um modelo da soberania, muito mais um modelo imperial da masmorra. Então, muito menos normatizar, disciplinar, fazendo a produção da vida pelas práticas corporais, por uma anatomopolítica, a gente vê ainda a punição, essa punição dura e crua. Da mesma forma do trabalho. Então, o trabalho, a gente vai ter uma mescla de um modelo de escravidão feudal com essa hiperprodução capitalista na qual a axiomática capital, de certa forma, modula. E isso que vai surgir. Vai surgir uma desterritoralização radical, mas uma desterritoralização, mais no mau sentido, de uma ausência de teitor, de uma ausência de ancoragem que vai levar mesmo a esse desamparo, a esse desamparo, a esse mal-estar. Mas o que é interessante da axiomática capital nessa produção incessante, nesse diagrama do rendimento, é que também há uma modulação desejante. As pessoas desejam essa hiperprodução. E eu vou falar um pouquinho da axiomática capital, se isso já é de conhecimento geral, pode ser cortado. Mas o que é interessante da axiomática é que, enquanto o mecanismo social, não funciona a partir da codificação das condutas. Não funciona a partir da inscrição do símbolo e do significante, tal como as outras formações sociais. Mas funciona por um duplo movimento, que é a descodificação dos fluxos. Esse é o primeiro movimento, do qual os pensadores liberais falam que o capitalismo é bom, porque coloca que descodifica a lógica feudal. Mas há um segundo movimento concomitante, que é a axiomatização desses fluxos descodificados. No caso, é uma modulação desses fluxos, não no novo código, mas no funcionamento. Esse funcionamento, essa aceleração, rotação, fluxos produtivos. Então, o que é interessante da axiomática capital é que você não proporciona um novo código, mas sim você proporciona um funcionamento. E esse funcionamento é uma aceleração dos fluxos produtivos, produtivos de uma riqueza que devem abstrata. Então, o que é interessante do capitalismo é isso, que as pessoas não vão se sentir presas, porque a gente via o senhor feudal, via o capatado, a fábrica, mandando trabalhar. Agora, a gente não tem esse foco exterior, esse culpado, porque a gente analisa essa lógica de produção incessante. Então, isso que é interessante no sistema e que funciona, porque, como a gente não vê o culpado, quando adoecemos, temos o burnout, o adosenteísmo, o culpado somos nós, a eu que não conseguir trabalhar o sustente como eu deveria, que a gente analisa, é uma dominação imaterial. Da mesma forma que, como a primazia do funcionamento não é via código, nós mesmos, professores e acadêmicos, também atualizamos essa axiomática capital, porque a axiomática capital não é apenas um funcionamento no âmbito político-econômico, mas sim é uma própria sinistração da vida em todas as instâncias. Então, no nosso caso, enquanto professores, mesmo se somos marxistas ou de esquerda, a gente troca o nosso extrato bancário, a nossa riqueza material, pelo que eu chamo, que eu brinco, o capitalismo, a gente vê qual é o tamanho do nosso latifúndio, ou seja, então mesmo que eu seja de esquerda ou seja anticapitalista, eu atualizo o axiomático capital no âmbito do meu currículo lá, eu tenho um orgasmo ao ver como ele é maior que de meus colegas e etc. Mas, obviamente, a gente pode ver como essa máquina abstrata, que é o diagrama do capital, se atualiza nas mais múltiplas instâncias. Então, no Brasil, a gente vai ter uma grande salada, no Brasil, a gente vai ter essa mescla de diagramas no qual a gente sai de um modelo meio feudal, serviu, lembrando que na década de 60, o próprio Partido Comunista colocava que era importante o PCB fazer uma aliança com os liberais para tirar o Brasil do modelo feudal. Então, isso é interessante pensar que era uma bandeira na época do João Goulart, que o PCB defendia. e, então, a meu ver, isso levou à forma de produzir e viver as mais radicais possíveis, as mais radicais, as mais adoecedoras, e que levou a esse nível de... pode ser um nível de racionalidade mesmo, no qual o próprio trabalhador, mesmo nesse âmbito da pandemia e do isolamento, ele pede para trabalhar. Então, eles falam, eu sei que eu posso me adoecer, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar o pão para casa. E, de fato, também é verdade, ele tem que levar o pão para casa. E isso se traduziu muito bem nas últimas pesquisas de apoio ao presidente, no qual a gente viu que as classes médias altas diminuíram o apoio a Bolsonaro, mas as classes mais pobres aumentaram o apoio a ele, porque, quer queira ou não, o discurso do presidente teve um grande apelo às classes mais pobres. Então, isso que é interessante da axiomática capital é quando Deleuze e Guattari, em 72, no Antietro, falarão que a luta de classes não é mais o motor da história nesse período atual. Por quê? É como se a gente só tivesse uma classe, não mais aquelas duas classes, se a gente só tivesse a burguesia como uma classe universal, na qual todos, seja o chão de fábrica ou o grande empresário, atuam nesse mesmo diagrama de força. Então, até ele coloca, como se o animal não precisasse mais ser levado ao estábulo, porque nós mesmos nos levamos, nós mesmos vemos essa maquinaria como o senhor e todos nós, mesmo os que são conscientemente anticapitalistas, atualizam essa lógica de uma produção incessante, mas que leva a esse desamparo, a esse mal-estar, a essa grande frustração e que nos faz sermos um dos países mais consumidores de antidepressivos, eu já nem sei mais o remédio, talvez faça o remédio errado, e nos culpabilizamos, se não produzimos, a culpa é nossa. E nós, professores, nós, acadêmicos, nós, pós-graduando, toda hora estamos em dívida com esse artigo a mais que temos que terminar, com esse livro que temos que ler e que nunca acaba. E o que é interessante é isso, se o diagrama disciplinar a gente tinha metas e limites e normas, o diagrama de controle, ou o que eu chamo de diagrama do rendimento, o limite existe apenas para ser ultrapassado. Então, estamos jogados a um tal mal-estar que aderimos a essas ofertas políticas. Então, é interessante que o que a gente teve o crescimento, não só o bolsonarismo, não só esse fundamentalismo político sem conteúdo, mas com a promessa da transformação, da mudança, a gente teve o aumento do fundamentalismo religioso no Brasil, seja com os evangélicos, ou então a gente pode pensar no terrorismo islâmico que vem crescendo na Europa e no Oriente Médio. Eu até brinco, na psicologia, a gente teve o crescimento do lacanismo, o lacanismo como o novo fundamentalismo teórico, em que eles criam seitas, o próprio dialeto, em que é inquestionável, não se pode questionar determinadas premissas fundamentalistas, então é muito difícil um lacaniano conseguir lidar com outras semânticas. Isso no Brasil, porque muitos lacanianos ainda são, de certa forma, parte de uma elite intelectual, enquanto a gente tem lacanianos na Incaferra, no México, que são críticos, são politizados, então tem uma outra versão. Mas por quê? é porque ainda a gente tem uma nata intelectual brasileira que atualiza um diagrama feudal de elite, o que eu quero colocar. A gente tem psicanalistas, historiadores e filósofos que se sentem parte de uma elite, de um sangue nobre, que querem se colocar em um lugar superior. Até um exemplo que eu gosto de sempre colocar, só falando muitas coisas distintas, é que os nossos psicanalistas no Brasil sempre foram mais de direita, do que os psicanalistas na Argentina. Então, se na Argentina a gente teve uma imigração de psicanalistas ao país que fugiram da ditadura na década de 70, isso foi muito importante, inclusive, para construir um pensamento psicanalístico no Brasil, no Brasil, ao invés de termos psicanalistas esquerdo, obviamente tínhamos, mas eram poucos, a gente tinha psicanalistas sendo torturadores do DOPS, inclusive o presidente da Sociedade Psicanalística de Rio de Janeiro, ele acobertou um desses psicanalistas torturadores e que só foi, o caso dele só foi à luz anos depois porque os nossos colegas argentinos eles o denunciaram. Eu não sabia dessa informação, interessante. Domênico, você falou muitas coisas muito instigantes e tem uma coisa que você falou que, se você pudesse falar um pouquinho mais, que concerne as redes sociais, né? você falou assim, o Lattes e no caso dos acadêmicos, né? E que é uma coisa que só foi possibilitada por essa aceleração que vem de encontro, né? Com as tecnologias e eu queria te perguntar como que você vê também isso ampliando um pouquinho mais, né? Pensando o impacto que as redes tiveram na dimensão social e política, né? Até mesmo em resultados de eleições, de plebiscitos, isso num passado bem recente, né? Pensando aí Brexit, Trump, Bolsonaro. As redes sociais são muito interessantes porque quando elas se popularizaram mais na década de 90, eu lembro que os grandes acadêmicos da época das ciências humanas criticavam um pouco as redes sociais como um certo garçamento do laço social, Um certo afastamento social no sentido que as pessoas iam se relacionar imediato pela tecnologia. Então, foi interessante que no começo voltavam que era um pouco o declínio da amizade, dos afetos, etc. Mas logo em seguida, já nos 2000, houve um giro nessa representação em que os intelectuais começaram a ver a internet como um espaço de mobilização, um espaço de conexão, um espaço de agenciamento em que a internet foi bem positivada, né? Tal como o sociólogo Manuel Castells, ele, o espanhol, ele tem textos, tem livros, colocando essa questão de como pode se exercer a democracia e a participação política ativa do cidadão anônimo via internet e tal como vimos isso até no começo das manifestações de 2013, com a mídia ninja, com uma série de mídias que se organizaram virtualmente. Mas, por outro lado, a gente teve o revé, o avesso disso, né? A gente também teve, de certa forma, uma crise, uma fratura das elites intelectuais que poderiam enunciar os discursos, no caso, no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, quem era legitimado a falar é nos acadêmicos, por os acadêmicos que escrevem coluna nos jornais ou que são entrevistados ou que escrevem livros, né? Era essa elite intelectual que era legitimada a ser o agente da enunciação. Mas, com o surgimento das redes sociais, houve uma democratização que é positiva, só que esse acadêmico, né? Que era legitimado, ele passou a ter o mesmo valor que uma digital influencer no YouTube que tem seus seguidores. Na verdade, ele passou a ter menos valor do que essa digital influencer, né? Por mais que ela não tenha estudos avançados, não tenha uma formação crítica, ela passou a mobilizar muito mais gente e então, vamos supor, né? O antigo acadêmico que servia na New York Times, que era lido por milhões, passou a ser lido menos do que um americano que mora no campo, que é armamentista e acabou tendo mais influência, né? Então, esse foi o avesso, né? Porque não houve, de certa forma, uma formação social e política que pudesse tentar criar discursos mais éticos, uma produção cultural mais fica nisso. Porque o que acabou colando na rede social? Acabou colando não o discurso mais racionalizado, mas o discurso mais afetivo. E o discurso mais afetivo como o próprio discurso populista. Então, o discurso populista, o discurso fundamentalista, acabou tendo muito mais eficácia, muito mais propagação, porque o discurso populista é um discurso mais persuasivo. Então, o que eu quero dizer, as pessoas não estão muito afim de entrar numa grande reflexão, uma grande abstração quando vão ver um canal de YouTube como o seu. As pessoas querem respostas, respostas para a ação. E o que o discurso populista traz? Veja Trump, veja Bolsonaro, veja Urbana, Hungria, veja Marine Le Pen na França, propostas para a ação com grande grau afetivo. Então, quando eu falo em populismo, eu falo a partir de uma tradição europeia um pouco distinta do Brasil, porque quando a gente fala em populismo, a gente sempre pensa no Getúlio Vargas, no Lula, a gente pensa nos presidentes populares, que fazem políticas populares para ganhar votos. Mas o populismo que a gente discute é uma forma discursiva, persuasiva, que sempre ataca uma elite, qualquer que seja, como eu já disse no começo, com a promessa de uma mudança. o político-político vai ter um discurso que clama pela mudança e ele fala pelo povo, ele fala pelo povo no qual o inimigo são as elites. Então, qualquer elite que seja, e até interessante no Bolsonaro que a gente vai ver essa elite, um grande deslocamento de quem é essa elite. Então, primeiro a elite é a esquerda, é o PT, depois a convergente é isso, a elite são as feministas, são os movimentos sociais, as minorias que ele sempre ataca, e depois que ele se tornou o presidente, as elites passam a ser a antiga política, o centrão, que hoje são os aliados dele, e passam a ser todos os inimigos. Então, a elite passa a ser o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, aí passam a ser as instituições, passa a ser o STF, e então é interessante que o populismo, uma proposta retórica, tem uma eficácia política eleitoral, mas não tem uma eficácia no sentido de governo, uma eficácia programática. Então, porque eu estou dando esse exemplo, o discurso populista é muito eficaz, ele é muito eficaz nas redes sociais, e a culpa desse discurso primitivo, que mobiliza o ressentimento, a reatividade, o desamparo das pessoas, promete uma mudança, qualquer que seja, aí as pessoas aderem muito mais a isso. Então, é o que a gente vê? A gente vê o governo das paixões pelo ideal da transcendência, o que acaba sendo transmitido na internet, ao invés de um processo de elaboração, de conscientização, de afecção, de empatia, de ética. Então, esse foi um dos grandes perigos das redes sociais, a facilidade de propagar um discurso mais primitivo e mais apaixonado. E, segundo, acho que a gente pode pensar que também as redes sociais, por mais que as redes proporcionem a conexão, acabam alimentando o narcisismo. Então, o narcisismo em que, se antigamente os espaços de formação social e política eram espaços coletivos, como o movimento estudantil, o Grêmio do Estudantismo, grupos de jovens na igreja, grupos culturais, então muitos de nós passamos por esses espaços e lembramos que às vezes passávamos reuniões em que não falávamos nada, só escutávamos, mas aprendíamos um montão também escutando. Hoje, o lugar, o lugar hegemônico de formação política e social se tornaram as redes sociais. Então, as redes sociais acabamos não entrando em contato com a diferença, a gente acaba não escutando e escrevemos um montão, escrevemos um montão, tudo o que achamos no sentido de que não formamos um pouco uma tolerância de escuta ao outro e passamos a propagar o nosso mal-estar como haters, como trolls, etc. Até eu fico brincando que isso é um pouco a síndrome do motorista de carro, o motorista de carro, porque, vamos supor, eu estou andando com meu tio na rua, aí meu tio na rua é uma pessoa muito educada, se tromba com alguém, pede desculpa, mas, na medida que ele começa a conduzir um carro, ele passa a xingar e buzinar a todo mundo, para todo mundo. Então, é um pouco o que eu vejo da formação política na internet. No face a face, a gente consegue trabalhar uma cordialidade, mas, ali, quando eu estou no escurinho, isolado no meu quarto, eu passo a detonar todo mundo. É como se houvesse uma suspensão da repressão, uma suspensão da repressão que meus impulsos sádicos e impulsos sexuais também passam a ser exacerbados atrás da tela e isso é uma fratura na sociabilidade, infelizmente. É isso que eu falo bastante nesse último livro que eu organizei, que é o Psicologia dos Extremismos Políticos. Eu falo um pouco dessas questões de socialização e dos percalços que se pode produzir. E a própria militância do Bolsonaro é essa. É uma militância virtual. Claro, há robôs, há milhares, dezenas de milhares de robôs, mas há dezenas ou centenas de milhares de pessoas, pessoas, vivas. É uma militância forte e virtual, mas não é uma militância de rua, não é uma militância de massas, tal como o PT, ou então essas novas, novos movimentos de direita, que vão conseguir levar mais gente na rua, mas o bolsonarismo ainda não. O que eles conseguem levar é uma grande mobilização no Twitter e as carreatas. Então é muito interessante essas carreatas que tiveram agora para o Bolsonaro. Eram carros de luxo, carros grandes, carros mais caros, mas ainda de um povo que não quer coscar os pés nas ruas. O Deleuze falava de uma espécie de união do homem com o silício que estaria em vias de ocorrer. Será que isso também não pode ser considerado como um dos efeitos dessa simbiose? Sim, com certeza. Porque o Deleuze quando ele começa a elaborar a existência de um novo diagrama, o diagrama de controle, como um diagrama singular, independente do diagrama de disciplina, ele começa a trabalhar, a pensar isso em todas as instâncias, no âmbito jurídico, no âmbito da história da filosofia e até no âmbito da química. No âmbito da química é muito interessante quando ele coloca. se na disciplina o elemento químico, se na disciplina na revolução industrial o carbono tem uma função protagonista, o carbono em si será o elemento químico preponderante, mas no controle não será, porque com carbono a gente não constrói hardware, a gente não constrói computadores, mas sim com silício. Então, até no âmbito da química a lógica de controle, o diagrama de controle vai transformar trabalhar com elemento novo e não é à toa que os executivos que são expressão dos nossos anos é o pessoal do vale do silício. Então, creio que essa ideia do silício é genial, porque a gente tem essa simbiose homem-máquina, uma simbiose jamais vista, uma simbiose que nos faz totalmente distintos, porque a questão é que modo subjetivo advém da nossa conexão com smartphones ou com laptop e com todos esses aparatos. E é claro que a gente vem de uma geração que a gente não tinha smartphone ou a gente teve o primeiro celular na juventude ou na adolescência, então a gente lembra o que é viver sem celular. Mas hoje, se não subtrai de repente num dia o celular, o Facebook, o Instagram, entramos em insulto, entramos em colapso que a nossa vida, agora o que eu quero colocar, o nosso psiquismo vai muito além do nosso envelope corporal físico, que já tem um envelope virtual nessa simbiose com a máquina que nos tornou totalmente outros, isso sem entrar num juízo de valor são os melhores ou piores, é claro que acabamos sendo mais potentes, no que se refere à produção do pensamento com essas máquinas, eu acho que a gente consegue produzir muito mais, pensar mais, mas há um novo monstro humano surgindo ali, esse monstro de silício e carne, sangue e peles, e com corona ainda, vamos ver que monstro decorrerá dessa conexão, mas realmente o silício talvez seja mais determinante que o carbono, tal como o Deleuze já tinha colocado na cindaleta. E Domênico, se você puder falar um pouquinho mais sobre uma outra questão que também o Deleuze coloca no antiédito para frente, que é a do microfascismo, que depois lá no Mil Platôs ele vai falar em uma condição de suicídio das linhas de força, das linhas de fuga, quando elas se voltam contra si próprias, o organismo, como que você pode, como que se poderia, nessa opinião, pensar essa adesão no contexto de pandemia, a isso, enfim, a essa liberação mais recente das políticas que são as únicas que têm se mostrado eficazes, que são a do isolamento, como se uma vontade de morrer fosse, voltasse à tona, mas não naquela chave psicanalítica clássica da pulsão de morte, embora tenha uma relação com isso também. e mais do que isso, a questão de uma política, disso tornar-se uma política de Estado, aí conectando também o conceito de necropolítica e isso tudo, como é que você vê isso daí? Essa também é uma discussão bem longa, com múltiplas entradas, mas se a gente pensasse primeiro, o governo Bolsonaro é um governo fascista ou é um governo nazifascista com o antipolóquio, com o antipolóquio, eu já colocaria que não, eu já defenderia que não é um governo fascista, não é um movimento fascista, mas mobiliza o microfascismo da população, isso que é interessante, porque se a gente comparar, mesmo com... Você vai poder explicar bem essa diferença que eu acho muito interessante. Porque se a gente comparar com o movimento nazifascista na Alemanha ou na Itália, o mesmo movimento da frente nacional do Jean-Marie Le Pen, que é o pai da Marine Le Pen, a gente via que tinha um movimento com uma forte ideologia, um grande movimento de massa que foi semeado por anos, semeado por décadas, e que no Brasil não foi assim, no Brasil tinha um personagem um pouco estranho que apareceu naqueles programas humorísticos com o CQC e pânico, que umas frases de efeito que faziam com que ele ganhasse voto, mas que ele foi crescendo de repente, foi crescendo e fugindo. E o que eu quero colocar, era um aventureiro político que ele não tinha, nunca teve um movimento de massa, um movimento de massa que a gente pode cocafear agora esse tal de bolsonarismo, só que um bolsonarismo que não existia antes e vai acabar logo, depois que o Bolsonaro sofre o impeachment, caso sofra, ou quando ele for falecer, talvez esse movimento acabe, mas ganhe um outro nome depois. então não tem esse conteúdo ideológico, uma afirmação de uma raça, todas essas características que o movimento fascista tinha. Só que a gente, quando eu coloco, não é o fascismo, mas o meio que o fascismo, é porque a gente tem relações muito semelhantes, como isso que surgiu no Brasil. O que o Denis vai colocar? Ele vai colocar que nos fascismos havia uma governamentalidade populacional. E essa governamentalidade populacional dos movimentos fascistas, ela seria separada em três instâncias. A primeira seria uma reclamação do espaço vital, a constituição de um território, de uma nação, tal como o Hitler colocava, uma biopolítica racial, então aquele discurso eugênico, aquela questão da afirmação da raça ariana. E lembrando, a gente fala assim, nossa, o Hitler era terrível, que era eugenista, mas tem que pensar que a própria as próprias ciências biológicas e humanas do começo do século XX também eram eugenistas. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica dos nossos próprios autores que fundamentaram o nosso pensamento. Essa terceira característica do fascismo é essa denúncia do inimigo como um agente infeccioso. Então, se via essa diferença como alguém que pudesse contaminar, contagiar o resto da população. E, claro, no discurso nazista, isso era bem claro. No Brasil, a gente não tem uma grande consistência desse discurso, por mais que tenha essas práticas. A gente tem essas práticas muito localizadas, muito capilarizadas e que se atualizam no âmbito micro. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, fala na questão da pátria, é uma reclamação, do espaço vital. Mas a questão de uma biopolítica racial ainda é muito fraca. É muito fraca e é muito estranha, porque na época da eleição a gente via uma foto de dois homens negros do Nordeste fazendo o cumprimento nazista, sendo que era um negro, algo totalmente estranho. Mas algo que funcionou e que está muito ligado ao micro-fascismo é essa questão da criação do inimigo. E esse inimigo como agente infeccioso, que naquela época era isso, você é contra o Bolsonaro, você é comunista, você deve ir para Cuba, você tem que ir embora. Porque isso mobilizou, mobilizou, posso dizer, essas moléculas de ódio, essas moléculas de ira e destrutividade frente ao que é diverso e frente ao que pode causar a morte. Claro, eu estou falando isso ainda antes do coronavírus, que isso coloca outra variável para a gente pensar. Então, essa questão do inimigo como agente infeccioso, está muito ligado tanto ao nazismo como ao micro-fascismo atual do Bolsonaro que deve-se haver a expiação do mal-estar no outro. Esse outro deve ser o depositário de todo o mal. Então, no Brasil era a esquerda, os indígenas, até os quilombolas, enquanto na Europa são os muçulmanos, eles são eles que devem ser rechaçados. E como no nazismo eram os judeus, e os judeus, no caso, europeus brancos tal como eles, e o próprio Hitler tinha sua ascendência judia também, no caso, que o que importa é criar esse inimigo que poderia infectar. Então, de certa forma, nesse paradigma imunitário e não comunitário, como a gente defenderia, uma discussão até do expósito, a ideia é dessa morte do outro para garantir a vida do coletivo. e algo que a Europa também trabalhou há muito tempo, por exemplo, o fechamento das fronteiras. A própria América, que hoje é elogiada pela gestão em relação à pandemia, foi a que fechou as fronteiras ou defendeu exercícios da marinha contra os bosses infáceos de africanos e asiáticos que estavam chegando ali na Europa. Então, a questão da produção do inimigo é muito forte. a diferença maior que eu quero colocar é a constituição de um movimento sólido com uma consistência ideológica para as práticas. Então, não temos esse movimento sólido consistente no Brasil, mas temos essas práticas no que se refere a essa governamentalidade populacional que eu coloquei no Brasil temos sim, mas o que funciona mais é essa questão imunitária. E também o que é importante do fascismo e do microfascismo é essa dimensão molecular na qual opera. Então, se a gente coloca assim, algumas pessoas falam o nazismo e o estalinismo eram a mesma coisa. É um grande equívoco intelectual falar que nazismo e estalinismo eram a mesma coisa. Estalinismo é um movimento totalitário, um estado forte, vertical, de cima para baixo. Então, a gente poderia pensar, vamos supor, o estalinismo como uma extrapolação do diagrama disciplinar. Já o nazismo e os microfascismos funcionam na dimensão molecular, funcionam no campo aberto. Não é a gestão militar, não é a gestão totalitária, mas é a gestão molecular no campo aberto, a tal ponto que o Deleuze coloca o fascismo foi uma nova governamentalidade que tentou gerir a vida no campo aberto proporcionado pelo liberalismo. uma forma de gestão, uma forma de recodificação, uma forma de recodificação desses fluxos descodificados. Mas o que é interessante dessa gestão fascista e micro-fascista no campo aberto é que é uma conexão dessas multiplicidades dispersas no campo aberto sem fronteiras. Então, quando a gente coloca, surge lá aquele personagem que é quase um ator do programa Pânico e CQC com aquelas frases irreverentes, politicamente totalmente incorretas, ele começou a se conectar com o ressentimento e a reatividade de um monte de gente que estava ali vendo pânico, um monte de adolescente que votou pela primeira vez, né? E o que acabou fazendo? Modulando essa reatividade nas moléculas isoladas e moléculas isoladas que acabaram tendo, certa forma, uma força gravitacional centrípeta e começaram a se agenciar e que essa nova oferta passou a ser vista como uma oferta válida, né? Então, de repente, um candidato que teria nove segundos na TV passou para 15% dos votos dos centros da facada, né? E até ser adotado pelo mercado foi essa agência molecular, né? Não foi de mão para baixo, mas sim nessa ressonância, né? Até uma outra figura que usa é como se fosse uma ressonância Wi-Fi, nessas ondas em que essa ressonância do ódio fosse contagiando as pessoas isoladas entre elas, né? Então, o que é interessante é que não era esse movimento de massa ideológico de um partido, mas ressoava esses fascismos moleculares, esses autoritarismos, essa vontade de destruição do outro de uma forma local e regionalizada. Então, assim, ao invés de ser afirmação de superioridade de uma raça sobre outra, o microfascismo é a atualização da dominação e subjugação do outro independente da semântica. Então, seja o homem sobre a mulher, o branco sobre o negro ou o moreno sobre o negro, né? Porque a gente pode ver processos de negação da própria raça, o hétero sobre o homossexual, o rico sobre o pobre, o chefe sobre o empregado, do professor sobre o aluno, né? Então, esse ódio ressoou um pouco nessa questão de práticas autoritárias, de exclusão e de dominação social, né? E, obviamente, tanto no fascismo como nos microfascismos, há um primado emocional, há uma gestão dos afetos. Por isso que não adianta discutir com extremistas. todo mundo que já passou horas discutindo no fórum, na internet, ou tentando convencer o tio que o extremismo é equivocado, etc., não dá, né? Por quê? Porque há um primado emocional ali. É um discurso, né? É uma ressonância que mobiliza os investimentos dos exigentes das massas. Até o Deleuze Guattari no Antiédico, eles vão falar que a maquinaria psíquica, ela é, ela se estrutura em dois polos, né? O polo esquizo, que ele é esse polo criativo, revolucionário, instituinte, e o polo paranoico, esse polo capturante, esse polo em que há um funcionamento mais primitivo, dicotômico, afetos mais, mais rúdios, né? Então, o microfascismo também opera nesse investimento paranoico, né? Então, a gente vê nessa questão, né? Dicotômica, em que deve-se defender-se desse inimigo, deve-se atacá-lo, né? Então, o que eu quero colocar? Já há, no marketing eleitoral do Bolsonaro ou como do Trump, essa intencionalidade em fomentar emoções primitivas na população. Então, medo, ódio, insegurança, ressentimento. Então, é muito interessante, né? Que se fomenta a insegurança das pessoas, o próprio político coloca que uma das suas ações será dar o porte de arma para as pessoas, o porte de arma em que as pessoas poderiam se defender da criminalidade, tendo que todas as pesquisas dizem que quem tem uma arma, né? Um cidadão, um civil, que tem uma arma, essa possibilidade de ser assassinado é muito maior do que se não tivesse uma arma. O que eu quero colocar, né? É uma campanha, é uma gestão feita sobre os afetos e não sobre a racionalidade. E aí o que ocorre, como acaba fomentando, reforçando as forças reativas e o ressentimento, há um grande mal-estar em que há um desejo pela abolição. Então, há um desejo pela abolição, então, não só há um desejo pela mudança, mas a gente pode ver discursos de pessoas que não se importam com as mortes que estão ocorrendo devido à doença, devido ao corona, ou até aquela dança da morte que teve naquela carreata, que eles levaram o caixão e fizeram filhéria das pessoas que estão morrendo. Então, há um desejo abolicionista, sim, há um desejo abolicionista nesse discurso, nesse funcionamento que, sim, é uma tanatopolítica, é uma necropolítica, mas é uma necropolítica, a meu ver, que é decorrente da axiomática do capital e não é uma necropolítica decorrente do poder soberano, porque o Aklim Bembe faz uma discussão da soberania, ele faz uma discussão para mim, que eu tenho que entender melhor também, baseado na soberania, mas também nos mecanismos de segurança na biopolítica, mas na minha leitura de Deleuze, eu vejo isso como uma decorrência da atualização da axiomática do capital, porque o neoliberalismo, essa axiomática, ela modula o capitalismo os fluxos de população da mesma forma, sejam populações de moedas, populações de grãos ou populações humanas, em que há uma destruição da moeda para produzir mais moeda ou uma destruição dos grãos, do café para produzir mais grão, da mesma forma que há uma destruição humana, claro, se a gente pegar toda a história universal, realmente há uma necropolítica pelo poder soberano, mas a questão é, será que agora essa necropolítica não está mais intensificada pela gestão dos fluxos de populações humanas pela primazia da hiperprodução? eu coloco como questão, mas então é um pouco isso, a gente acaba atualizando essa abolição da vida, mas não só uma abolição, como uma autoabolição, porque o que eu quero colocar, o Bolsonaro, ele não é o líder que nos hipnotiza, nos sugestiona e nos manda a fazer coisas, ele é a representação dessa força reativa no poder do Estado, quando eu coloco no começo, as pessoas querem ver tudo explodir, e quando tudo explode, nós mesmos explodimos juntos, e eu vejo, muito trabalhador nesse período do coronavírus, que é isso, o cara quer levar o dinheiro em casa, por mais que ele possa morrer, e ele fala assim, claramente, eu posso morrer, a vida é uma passagem, não tem problema, e às vezes até eu vejo essa autoabolição com a produção de uma linha de fuga radical que traria uma certa espécie de alívio, então, o Bolsonaro, com seu discurso, é muito mais a atualização, a encarnação do neoliberalismo radical em que a população se identifica, é a população expressa, não é toa que na crise de 2008, muitos executivos de Wall Street se suicidaram com a falência, muitos, e tudo isso expressa, a meu ver, nessa crise do capital, e claro, eu como Deleuze, a minha escrita analista, eu hipertrofio a função do capitalismo mais do que muitos colegas, porque eu não consigo ver, pensar esse contexto separado do que vivemos, então, eu vejo o Bolsonaro muito mais como um agente do neoliberalismo radical, por mais que ele tenha a negociação com setores fundamentalistas e conservadores, do que um psicopata, um louco, etc., então, essa necropolítica é muito mais resistente dessa questão da gestão dos fluxos populacionais, e no qual a vida humana acabou sendo mais uma moeda, mais um mafiamento para fazer essa roda girar, e eles entendem, se as pessoas morrem, há outras que podem substituí-las, então, o grande risco, na minha opinião, da crise Moro contra Bolsonaro, que seria o quê? A crise da direita liberal contra uma direita mais fundamentalista, direita evangélica, ou militar, é que isso vai trazer mais descrédito às instituições, e as pessoas, e todo mundo está falando, eu quero ver o circo pegar fogo, que todos se acabem, mas aí, essa fratura nas instituições vai trazer mais problemas civilizatórios, mais problemas para a democracia e mais problemas para o diálogo, então, talvez possamos chegar a uma grande crise, uma grande crise, que não só o Estado, a saúde pública, a universidade pública pode acabar, mas chegaremos a conflitos não imaginados de uma luta de todos contra todos, que é essa atualização motífera dos microfascistas, então, o que eu quero, então, acho que a gente chegou até numa situação paradoxal, que se fosse um movimento fascista clássico, até da Frente Nacional da França, até viria mecanismo mais regulatório do que estamos vendo com o Bolsonaro no poder do Brasil. Bom, Domênico, foi muito bom a conversa, e tenho certeza que vai ser uma contribuição para aqueles que vierem assistir a gente aqui, se você pudesse, só para a gente encerrar, falar uma coisa que você tocou no finalzinho da sua fala sobre a universidade pública, em relação a esse contexto todo nosso, da importância disso na sua visão, por favor, só para querer ouvir você também sobre isso. Eu venho de uma tradição social e política que a gente é contra o Estado, uma tradição de esquerda, uma formação de esquerda, que sempre criticamos o Estado como aparelho, um instrumento para as classes dominantes, para irem a mais-valia das classes populares, das classes pobres. A gente chegou num momento que a gente não pode mais ser contra o Estado, porque, de certa forma, o Estado é que proporciona a subsistência dos mais pobres, dos mais fracos, é o Estado que, de certa forma, consegue controlar, botar alguns freios na ganância e na dominação. então isso parece muito contraditório para alguém do discurso esquerdo ou do Guatari, que tinha uma aspiração mais anárpica até, mas chegamos num momento que deve se defender o Estado, mas em que sentido? Deve se defender a saúde pública, deve se defender o SUS, é só comparar o número de mortes nos Estados Unidos e no Brasil, pelo menos temos o SUS, que é um sistema ótimo de saúde que qualquer um pode ser atendido. É claro que em lugares mais privilegiados como São Paulo, o sistema está muito mais estruturado, mas é um grande ganho e lembrando que o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, que não só fez bem piso para as pessoas, é alguém que era contra o SUS, é um representante dos planos de saúde. Então, a saúde, enquanto pública, tem que ser defendida e o governo atual tem toda uma proposta, é uma proposta radical que vai no sentido da axiomática capital que quer acabar com os extratos públicos. E, no caso, o impeachment da Dilma foi o movimento clássico da axiomática capital que quis acabar com os últimos entraves no qual via a Dilma Rousseff ali. Então, o Paulo Guedes, não é porque a irmã dele é diretor, a CEL, de Educação à Distância, mas é porque ele representa todo esse setor empresarial que veio com muitos lucros, a questão da educação, também está com grande ataque à educação pública. E, obviamente, a educação é algo, é uma chave fundamental para vermos o progresso de uma sociedade, não só a educação tecnológica, porque a gente acaba tendo alguns equívocos, a gente fica assim, nossa, a China, a Coreia do Sul tem um progresso na educação enorme, mas o que a gente viu ali? Um progresso no desenvolvimento tecnológico. Vamos ver a qualidade de vida, a qualidade de sociabilidade e relacional dos coreanos, dos japoneses e dos chineses. Não estou querendo ser racista de forma alguma, porque eu sou defente coreano, mas a gente vê que quando a gente não investe em ciências humanas, a gente não investe na própria sociedade, a gente não investe nas próprias formas de sociabilidade. Então, a educação pública é fundamental, porque não é só a formação que estão desenvolvendo a sociedade, não é só a possibilidade de pessoas pobres ou pessoas sem condições de pagar mensalidades poder ascender socialmente na vida, mas também a forma da produção de saúde e bem-estar entre as pessoas num grande coletivo como é Brasil, São Paulo, Amapá, Goiás. Então, se a gente pensa em qual é a função da filosofia, qual é a função da psicologia, qual é a função da sociologia? É uma produção imaterial que a gente não patenteia ou dificilmente patenteia, a gente dificilmente vê os resultados concretos, mas a gente consegue ver que há efeitos fundamentais que é a produção de uma vida, de uma vida potente, de uma vida comunitária, de uma vida em que as pessoas possam se relacionar não só a partir da moeda, mas sim a partir da diversidade, a partir da empatia. Então, creio eu, da universidade pública muito mais do que a produção de insumos materiais e tecnológicos da sociedade produz a própria sociedade, produz o próprio corpo social e, então, é uma luta, é uma luta que a gente valorize, sim, uma formação para todos, graças a luta e de qualidade e, principalmente, a formação em ciências humanas, porque é uma grande alienação isso, né? É decorrente da transformação de capital acreditar que só a tecnologia se produz riqueza e produz bem. mas o que eu quero colocar, nós brasileiros, por mais que estejamos atrás dos sul-coreanos em relação à tecnologia, estamos muito à frente em relação à transmissão e à formação em ciências humanas que são fundamentais e que nos permitem diálogos como esses, né? Ou relações boas e, porque, assim, claro, o Brasil a gente vive, né? Uma grande segregação, uma raiz colonial muito forte, mas também é um espaço de muito diálogo, muita diversidade, em que recebemos muito bem os estrangeiros e vejo isso muito como decorrente da própria formação mestiça que fizemos em ciências humanas. Tá certo, Domênico, pra mim foi muito produtivo aqui esse papo, adorei mesmo. Se você quiser dizer alguma última coisa, aí você falou do seu livro também, se quiser falar de mais algum trabalho seu pra gente divulgar aqui, deixar na descrição do vídeo também. Eu vou falar do livro que eu mais gosto, esse aqui, o Estoujei a Política e Esquizoanálise, e, de certa forma, o que eu quis fazer foi... não é bem uma introdução em Esquizoanálise, mas é um pouco um diálogo da Esquizoanálise com questões mais políticas, mais de poder, capitalismo, micro-fascismo, que era algo que eu achava um pouco que faltava no mercado brasileiro, porque, de certa forma, Esquizoanálise pela sua matriz vitalista, ela tem uma relação muito forte com a arte, com a subjetivação, com a produção, com a clínica, e na filosofia com os textos mais áridos de Secando o Pensamento do Deleuze, aí quis trabalhar mais um pouco essas questões que você estava falando, compensar o contemporâneo e o poder e seus efeitos psíquicos e afetivos, e eu gosto de divulgar esse livro, na verdade, o nome do livro era para frente de Exoanálise e Política, porque, claro, tem psicologia que eu sou psicólogo, mas a editora preferiu chamar de Psicologia, Política e Exoanálise achando que venderia mais, eu não sei se vende mais, eu acho que acabou restringindo o público do psicólogo, que vai dar um pouco para escrever, as coisas que eu falo, que eu dou palestra, que eu gosto de aproveitar, e claro, não só tem um comentário que você fez uma tarde, mas a maioria dessas questões que eu preveno que nós temos aqui, então por aí, eu vou trazer um dia agradecimento do nosso diálogo, gostei de participar aqui com vocês, espero que vocês se encontram com o nosso comentário e com a cultura para ter isso, e também aproveitar e aproveitar com certeza vamos atravessar essas águas turbulentas aí juntos e o canal continua aberto assim que quiser voltar também aqui, agradeço mesmo e vocês também que assistiram a gente aqui no YouTube, agradeço também se puderem se inscrever no canal que ajuda a gente aqui também e fiquem ligados nas próximas conversas mais que nós ou menos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto